Música Mexendo a minha vontade Nossa velocidade, tua passa, dobra, mas sempre espaço Tenho a sensação que eu já fugi, viajei ao espaço Arca-se os motores, vim com as turbinas no desejo Quando te vejo, nas esquinas, alternativas, periferias As delícias dos caminhos, explorados a toda parte Tô vencendo de verdade Agora dessa fronteira que é pequena em todo o dia Saindo de cima, então seu olhar te traz, plantando um clima Esquitando tudo, mas não ofereço resistência A corrença dessa força muito gorda, liberada, delicada, transgressora O seu corpo, fora de controle, inesperado, bem-vindo O seu corpo, fora de controle, inesperado, bem-vindo O seu corpo, fora de controle, inesperado, bem-vindo Falando em si, diz que essa vida é só passagem de ida Vamos voltar com o som, emitido, domínio mágico De todas as cores 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 Obrigado.